Bom gente, perguntas frequentes de hoje vem com uma dúvida bem interessante, que é a pergunta do Edson Luiz. E ele comenta que comprou uma serra de esquadrilha, ele até cita que comprou da gama, mas nem vem ao caso aqui. E que ele faz os cortes em 45 graus, junta duas peças, tá ok, mas quando ele tenta formar uma moldura, não fecha direito. E ele pergunta o que ele está fazendo de errado. Na verdade, Edson, você não está fazendo nada de errado. O que acontece? Boa parte das nossas serras de esquadrilha ou serras de circular, quando a gente vai fazer cortes em 45 graus, muitas vezes não fecha preciso, ou a maioria das vezes não fecha preciso. Você consegue até bons resultados, mas não vai fechar, muitas vezes não vai fechar 100% preciso. E por que isso acontece? Bom, primeiro, a gente tem um ajuste que a gente pode fazer, um ajuste fino. Normalmente as serras de esquadrilhas, elas possuem um ajuste fino na parte inferior, ou você pode dar uma roubadinha na angulação ali para chegar nesses 45 precisos, quando você encontra com isso, ou quando você vai fazer uma aferição usando um goniômetro, usando um esquadro de ter um bom 45, você detecta que ele não está dando 45 preciso. Ele pode estar dando ou 44, ou 46, ou 45,5, 44,5. Isso tudo vai influenciar para que, na verdade, chegue no fim, não feche. Se a gente parar para pensar, 44,5 com 44,5 só dá 89 graus, não dá 90. Então, quando a gente joga isso para quatro cantos, a gente vê que faltou 4 graus. É coisa para caramba. Talvez meio não seja, mas 4 graus é coisa para caramba. Então, a gente percebe que é complicado para caramba. E não só, às vezes, a própria serra de esquadria está descalibrada, como a própria lâmina. Às vezes, a lâmina tem um leve empeno e ela vibra na hora que você vai cortar, e aquele corte sai um pouquinho tremido. Então, quando você junta as duas partes, a gente tem ali uma bendita de uma fenda. Tanto é que o pessoal que trabalha com mais precisão gosta de trabalhar com mais precisão. Existem dois tipos de recurso que podem ser feitos. Existe um gabarito, onde você vai encostar as duas peças e vai fazer um corte de uma vez só. Isso existe para serra de esquadria e existe para serra circular de bancada, que aí usa, no caso, o sled. Isso funciona. Um outro pessoal que é mais ainda assim, mais antenado, que gosta realmente de ter cortes super precisos, costumam fazer um gig, um gabarito e usa uma plana manual. Uma plana manual mesmo, nem plana portátil ou elétrica, não. Plana manual, para fazer o último ajuste ali, alinhar o topo realmente para ter um fechamento fino. São os recursos que nós temos. Eu, pessoalmente, gosto de tentar calibrar a minha serra. E por que eu prefiro calibrar a minha serra? Porque eu acho os outros recursos muito demorados. Então, quando a gente trabalha realmente voltado em cima de uma produção, onde você precisa ter agilidade, você usar o artifício da plana manual, ele demora. Você fazer um gabarito é uma boa solução, mas o gabarito te exige que você numere as peças para você realmente ter um encontro perfeito. Isso tudo começa a tirar de você a produtividade. É claro que te dá qualidade no resultado final. Então, eu prefiro realmente, às vezes, gastar um tempo, principalmente quando eu tenho muita coisa para fazer. Eu prefiro gastar um tempo, pego um goniômetro, tenho um goniômetro digital, pego meu goniômetro digital, vou lá, calibro os cortes certinho, acho um 45 bem limpinho e faço isso. Uma dica bem interessante na serra de esquadria, eu aprendi isso há bastante tempo, é que o seguinte, eu não costumo virar a serra de esquadria. Ah, corto tudo de um lado, depois viro a serra e corto do outro lado. Eu gosto de cortar tudo do mesmo lado. Eu não mexo na serra. Minha serra corta dos dois lados, mas eu gosto de cortar sempre de um mesmo lado. Por quê? Eu calibro ela daquele jeito e ela está calibrada, e eu trabalho com ela daquele jeito. Eu só viro realmente a serra em alguns casos, onde realmente eu não tenho jeito, eu preciso virar por algum tamanho, alguma coisa, ou quando eu realmente não estou ligando muito para o resultado final, se vai fechar um pouquinho, se vai dar uma fresta ou não. Mas no geral, eu trabalho tudo de um lado só. Beleza? Então, eu espero ter ajudado, não só o Edson, como muitas outras pessoas que quebram a cabeça com esses cortes em 45 graus. Tá bom, gente? São dicas aqui. Eu posso depois tentar trazer esses gabaritos para vocês, mostrar o gabarito certinho, mostrar como faz na planha. Vou trazer isso depois com calma, mas esse é o Perguntas Frequentes, onde a gente dá umas respostas o mais rápidas possível. Beleza, gente? Então é isso. A todos um forte abraço e até a próxima. Valeu!